Sou eu de novo, fique com Deus, porco javali, vou entalhar aqui, um porco, vai ser um porco meio magro, será? É, mas fica magro o porco, preocupado se o porco é gordo não, porco javali, sou eu de novo, fique com Deus, não adianta, eu não desisto, um porco javali eu estou fazendo aqui, nessa maneira, não adianta, eu não desisto, agora um porco, vamos entalhar um porco olha, fique com Deus, sou eu de novo, porco javali, eu não, ele é porco, está louco, sou eu de novo, ele, um porquinho, estou fazendo de madeira, vai ficar um porco magro, preocupado se o porco é gordo não, sou eu de novo, fique com Deus, porquinho, tchuc 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 t esse javali está dando trabalho vou esperar ele no carreiro dele olha só javali está me dando trabalho esse porco mas é porco mesmo olha o porco que eu fiz javali javali um porco porco javali javali